Estamos em 2024, a Fridelena vai fazer 6 anos esse ano de 2024 e tem 10 anos que eu estou aqui no YouTube e em 2024 serão 11 anos de YouTube e desses 11 anos de YouTube uma boa parte dessa história que vocês acompanharam junto comigo eu morava sozinha eu morei sozinha dos 17 anos aos 27 anos e aos 27 anos eu e o meu noivo começamos a morar juntos isso há 3 anos atrás são muitos números, né? mas o que vocês querem saber de fato é qual a minha percepção disso tudo quais são os desafios, qual é a parte mais difícil como a gente tem lidado morando junto acho que eu nunca vim aqui sozinha falar sobre isso, né? de alguns assuntos que a gente já teve tanto aqui quanto no Instagram o Marco sempre esteve comigo para que a gente pudesse falar a nossa experiência hoje eu estou aqui sozinha e acho muito legal eu fazer esse tipo de vídeo porque uma coisa que eu escutava muito, assim muito, muito, muito eu morri de medo era você vai ter muita dificuldade em compartilhar a vida com seu futuro marido, seu noivo porque... agora que eu vi que o meu armário está aberto peraí, eu tenho toque pronto humm eu preciso beber água nessa garrafinha rosa porque é a que tem aqui porque hoje é o dia 1 do desafio do espelho pro mundo e a meta são mínimo 2 litros de água eu preciso bater porque eu sou anfitriã imagina eu não bater sendo anfitriã mas enfim, todo mundo falava assim comigo você vai ter muita dificuldade em dividir a vida com seu marido, seu futuro esposo e seu parceiro porque pra quem mora sozinha há muito tempo morar junto é um dos maiores desafios você vai querer tudo do seu jeitinho e não vai ser... tanto que eu falava assim nossa, eu jamais vou casar direto eu preciso morar junto com a pessoa antes porque eu quero saber do jeito dela eu quero saber se ela é independente se ela limpa a casa e tal porque eu sou essa pessoa quando nós começamos a morar juntos eu e Marcos nós tínhamos pouquíssimo tempo de relacionamento nós somos casal de pandemia então a gente foi ficando junto, junto, junto Marcos pegou covid eu peguei covid quando a gente viu a gente já tava morando junto sem nem ter conversado sobre assim e de tudo que as pessoas falavam eu comecei a ficar bem assustada com o que eu tava vivendo porque o que eu tava vivendo naquele momento, naquele início não tinha nada a ver com o que as pessoas falavam tipo, ai, morar junto não é legal o homem é tudo pouco o homem não sabe fazer nada a mulher tem que fazer tudo blá 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 e eu falei, caraca, eu devo ter acertado muito porque eu não sinto isso as coisas foram mudando os dias foram mudando eu e Marcos fomos mudando como pessoas também nós fomos adquirindo outras habilidades outros desejos, etc e tal e os desafios foram aparecendo aos poucos nessa vida, né de compartilhar uma casa depois de 3 anos eu te afirmo assim com toda certeza do meu coração de fato cada casal é único cada dinâmica de família é única mas a escolha é consciente porque quando você escolhe dividir a vida com alguém você sabe o que é essa pessoa como essa pessoa é o que ela sabe fazer o que ela acredita e você não vai mudar essa pessoa esse é o primeiro ponto vocês podem fazer pequenos ajustes agora achar que você vai mudar a pessoa da água pro vinho pode até acontecer mas leva um tempo então eu conheci o Marcos sabendo que ele cozinhava sabendo que ele não esperava que eu fosse uma mulher que botasse o prato na mesa nada disso pelo contrário, né eu sou toda desconstruída então eu fiz uma escolha muito consciente sabendo que o Marcos ele poderia ser uma versão muito próxima do que eu queria pra minha vida isso não significa que não tiveram desafios tiveram desafios e eu acredito que ainda vão ter eu vou falar sobre esses desafios agora mas o que eu quero dizer é que as pessoas precisam escolher pessoas que são compatíveis com o estilo de vida delas porque se o estilo de vida for muito diferente as expectativas vão ser muito diferentes o que ele espera de você você não vai poder oferecer não vai nem perceber de fato e o que você espera dele ele também não vai poder te oferecer nós temos muitas coisas muito bem alinhadas aqui eu e o Marcos não temos brigas não temos discussões assim de perder o respeito de um duvidar da palavra do outro não tem desconfiança a base do nosso relacionamento é muito sólida eu conheci o Marcos eu já tinha 20 e poucos quase 30 ele já tinha mais que 30 então os dois trabalhando os dois estáveis financeiramente são momentos muito bons pra se conhecer então a gente não passou por grandes desafios de maturidade por exemplo já éramos bem maduros os dois então pra você não comparar a sua história com a minha mas pra você saber fazer escolhas assertivas porque se você quer saber a minha opinião de como é tudo é porque você tem curiosidade disso nesses três anos a minha maior dificuldade foi entender o meu papel dentro de casa e não só entender mas também aceitar que eu poderia dar mais de mim em algumas questões aqui dentro de casa e eu ainda estou nesse processo assim vamos conversar aqui sem julgamento eu estou falando da minha vida e com a minha cabeça como eu já disse aqui eu sou bem desconstruída e até sendo bem desconstruída esse excesso de desconstrução me travou um pouco em algumas questões da casa chegou em determinado momento que eu estava muito insatisfeita com a divisão das tarefas da casa de limpeza e etc e tal pra mim não era interessante e não é interessante assumir esse papel de que eu vou cuidar de tudo começou na minha cabeça a ficar uma competição de que onde a subtração deveria ser zero por exemplo eu limpei o chão hoje então você chega à noite limpa passa o pano se você lavou a louça é muito pouco que era uma coisa que o Marcos sempre fez né Marcos ele acorda lava a louça e tudo mais mas tem outras partes da casa que precisam de organização então eu sentia que eu estava fazendo isso não por querer por obrigação eu sentia que ele não reconhecia isso e também não se esforçava pra fazer porque ele também não enxergava uma vez que chega em casa e está tudo feito então eu entrei nesse impasse do tipo eu não quero ser a mulher que vai ter que limpar tudo e fazer isso e aquilo então eu vou deixar a casa um lixo aí eu ficava uma semana sem organizar as coisas e aí ele e aí organizava porque ele nunca foi um cara que esperava isso de mim não nunca foi essa pessoa e aí eu deixava as roupas dele acumular e não jogava na máquina e aí quando acumulava ele chegava lá e limpava e lavava as roupas dele tentei conversar algumas vezes tipo a gente precisa dividir algumas tarefas e tudo mais e ele claro precisamos sim sem reconhecer que eu estava com esse peso mesmo e aí um belo dia cara um belo dia eu comecei a me perguntar qual era a minha maior dificuldade dentro de casa né e aí eu entendi algumas coisas primeiro alguém precisa assumir as rédeas seja na parte financeira seja na parte de conserto das coisas de casa seja na parte de manutenção seja na parte de limpeza alguém precisa assumir isso tá foi o que eu percebi que iria funcionar aqui essa coisa de eu faço metade você faz metade não estava funcionando e aí eu falei cara o que mais me incomoda hoje no cuidado de casa e aí era que eu tinha que acordar ver o Marcos fazendo as coisas dele tipo tomando café dele jogando o jogo dele de manhã que é uma coisa que ele faz é a rotina dele me incomodava extremamente por quê? porque eu já acordava na função ai meu Deus tem que varrer a casa tem que limpar a casa tem que organizar tudo tem que tirar a toalha tem que isso tem que aquilo então eu achava eu estava me sentindo muito injustiçada dentro da minha própria casa porque parecia que eu estava fazendo um milhão de coisas enquanto ele estava tendo mil momentos e nisso eu estava sendo engolida pela minha rotina sem ter os meus momentos do tipo um treino bem feito na academia um momento pra mim de manhã e eu acordo bem cedo bastante cedo eu sei que muitas de vocês vão se identificar com isso assim e na minha cabeça as coisas começaram a fazer sentido do tipo nós temos rotinas completamente diferentes o Marco sai de casa 5h40 da manhã às vezes 4h40 da manhã 6h da manhã e ele chega 8h da noite 9h da noite ele trabalha muito fora de casa eu trabalho muito também dentro de casa eu trabalho dentro de casa o meu home office é dentro de casa a organização da casa faz muito mais sentido a organização que eu digo perfeita pra mim do que pra ele porque ele sai muito cedo e chega muito tarde então o que eu vou enxergar com os meus olhos não é o que ele vai enxergar com os olhos dele isso não significa que eu estou certa que ele está errado nem que ele está certo nem que eu estou errada são percepções diferentes porque as rotinas são diferentes e aí eu percebi que me incomodava muito ter que varrer a casa ter que passar porno na casa e o Marcos chegou até a questionar assim amor vamos chamar a Helenice que é quem limpa aqui em casa duas vezes na semana ao invés de uma vez e eu super discordando porque meu ponto de vista da minha rotina se tem uma pessoa aqui dentro de casa limpando a casa eu não trabalho então é muito mais inteligente pra mim manter a casa organizada todos os dias e ter um dia que a pessoa vem e faz a faxina e eu perco o meu dia de trabalho com aspas eu perco uma manhã do que eu perder duas manhãs só pra não ter que fazer pequenas coisas todos os dias então foram duas coisas que viraram a minha chave assim primeiro pensar que nós temos olhares diferentes pra dentro da nossa casa não só olhar mas sensação ele tem uma sensação diferente de estar aqui de mim porque eu fico aqui o dia inteiro então muitas vezes eu quero estar fora ele quer estar dentro porque são rotinas diferentes segundo alguém precisa tomar conta disso aqui e hoje eu tenho disponibilidade de tempo muito mais do que ele só o tempo que ele fica pra chegar no consultório dele é um tempo que eu teria pra organizar a casa e ainda tirar um tempo pra mim sabe essas coisas foram se encaixando na minha cabeça e aí a gente comprou um robô aspirador que foi a salvação da minha vida porque o tempo que eu saio com o Fridelena é o tempo que o robô aspira a casa todinha depois eu coloco ele pra passar um paninho e a casa fica do jeitinho que eu gosto pra poder conseguir trabalhar entende a diferença eu passo o dia inteiro aqui e as outras pequenas coisas eu consegui fazer de um jeito que não me incomodava não me sobrecarregava e que eu não precisasse esperar que ele reconhecesse ou esperar que ele fizesse a mesma coisa como se fosse sabe uma obrigação de ambos uma competição de ambos eu virei a minha cabeça pra essa questão de como eu posso cuidar da minha casa eu virei o que não significa que eu tenho a obrigação de fazer todas as coisas dentro de casa todos os dias não significa que eu entendi qual é o meu papel aqui dentro e eu consegui arrumar minha rotina de modo que não fique uma sobrecarga pra mim e que quando não der pra eu fazer tá tudo certo porque o Marcos nunca me cobrou isso a cobrança é minha eu me cobro isso eu preciso disso é claro gente é óbvio evidente que todo mundo da família que é uma casa arrumadinha organizadinha etc e tal mas no nível de organização que eu preciso pra trabalhar não é o nível de organização do Marcos entende então ele não vai acordar 3 horas da manhã pra limpar a casa e nem vai chegar 8 e meia da noite pra organizar as pequenas coisas que foram acumulando durante o dia eu comecei a olhar pra essas tarefas com mais prazer eu comecei a entender o meu papel nessa gestão aqui dentro de casa como uma coordenadora mesmo sabe eu coordeno as coisas aqui dentro então eu consegui fazer dinâmicas com que o armário ficasse mais organizado que o chão ficasse limpo sem eu demandar esforço uma forma da gente não acumular roupa pra ter um monte de coisa pra lavar de vez e eu perder muitas horas nessa função eu defini dias que eu vou tirar o lixo do banheiro que eu vou tirar o lixo da área e aí eu boto o lixo na porta ele já pega o lixinho e desce e também deixei muito explícito dos papéis assim né por exemplo compra de casa não é um problema meu é um problema do marco esses dias acho que tem sei lá uma semana eu falei assim amor você precisa fazer compra aí ele falou meu Deus com que tempo realmente ele tá sem tempo eu falei eu não sei mas aí você tem que se virar nos 30 eu não me viro nos 30 pra deixar a casa organizada e no outro dia tava tudo comprado então assim quando cada um tem um papel muito bem estabelecido aqui dentro as coisas começaram a fluir muito melhor assim como os reparos da casa né eu terceirizei tudo pra ele amor os reparos da casa fica com você eu preciso que você resolva num período curto porque me incomoda então se cada um tem o seu papel esse papel precisa ser executado num período curto porque senão o outro vai entrar em sofrimento e porque o meu papel tá sendo executado num período curto tá sendo executado num momento que precisa ser executado essas coisas que foram complicadas pra mim confesso eu me peguei assim num num turbilhão assim de eu não quero ser do lar eu não tenho esse interesse eu não quero parar de trabalhar nem quero ser bancada por marido nada contra quem é porque tarefa de casa é eterna e quem cuida full time disso tem meus parabéns é muito difícil mas eu não tenho esse desejo mas eu consegui me reinventar dentro da de CCC que também tem uma casa e uma família pra dar conta sendo que os dois dão conta da casa e da família mas cada um tem o seu papel então essa foi a questão mais difícil pra mim até agora de morar junto não mais se você é uma pessoa que como eu é muito independente muito organizada nunca nem achou que ia vivenciar um amor assim porque eu nem achei que eu fosse casar se você tem muito medo amiga muito medo muito medo eu vou te dizer uma coisa vai ser uma das melhores fases da sua vida eu amo compartilhar a vida com o Marcos a gente tem uma parceria muito bonita a gente se respeita a gente se ama a gente tem tesão a gente não morreu pro mundo assim sabe a gente não não perdeu o tchan da vida quando você encontra um parceiro pra sua vida que você percebe que é de fato assim a pessoa que vai dividir a vida com você você quer fazer as coisas junto com ela e ainda assim você tem a sua individualidade suas amigas seus sonhos suas ambições assim você não perde a graça do viver você perde a graça do viver quando você é obrigada a fazer um monte de coisa que colocaram na sua cabeça que você é obrigada a fazer e você faz sem conversar com seu parceiro sem tentar fazer diferente ou quando você faz uma escolha muito diferente do seu estilo de vida minha bateria acabou peguei meu celular só pra finalizar porque minha outra bateria vai demorar um pouco pra carregar mas dá pra ver minhas bagunças só pra concluir é isso eu acho que a escolha certeira de uma pessoa que tem um estilo de vida parecido com o seu vai facilitar todo o processo de adaptação do casal maturidade já instaurada independência financeira ajuda com certeza também e não se comparar com ninguém tenha o seu ritmo tenha a sua dinâmica da forma que você achar certa se você é a mulher que se identifica em ser a mulher do lar enquanto o homem é o da finanças tudo bem pra você também faça o que o seu coração manda só pense em todas as vertentes disso e como você se sente porque o importante é que você se sinta bem esse é o update da minha vida morando com o Marcos é isso um beijo tchau 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 tchau